Segundos fora Terceiro round da nona luta desta noite Mais 5 minutos Vamos para o terceiro e último round Tony de Sousa e Luiz Azeredo Ele não está dando chance do Luiz Azeredo Soltar-se ao jogo em cima Entrando com precisão nas pernas Sem ser ameaçado de ser golpeado Tony de Sousa A torcida está dando só parte aqui no Meca Em Teresópolis Facilidade com que ele sempre chega aí Perto das costas Ou nas costas do Luiz Azeredo Ele não dá chances aí do Luiz Azeredo Ele não dá chances aí do Luiz Azeredo Ele não dá chances aí do Luiz Azeredo Afastá-lo Claramente que tem a mão aí do Do Shaolin Do André Federmelo Uma movimentação muito parecida Com a do Shaolin Lógico Guardadas devidas proporcionando Shaolin Mas vê se que é um jogo Que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos Olha a borracha Eu estou espantado, impressionado Com a torcida aqui em Teresópolis Acho que ele está parecendo um jogo de futebol Justamente Estamos já com Deixa eu ver a hora aqui Quatro horas de evento Até nisso agora O formato ficou bem parecido com o Traz É Fica sem distância para colocar os golpes E o Luiz Azeredo Conseguindo abafar muito bem o Tônio de Souza Luiz Azeredo tenta ali pegar o braço Saiu o quadril Ver que ele vai acompanhando Não deixa que ele tenha distância Estamos no último round Últimos cinco minutos Os dois estão com preparo físico excelente Os dois não estão demonstrando o cansaço É verdade O Luiz Azeredo não consegue soltar mais que dois golpes Mas no primeiro já é abafado Está sentado nas cordas o Tônio de Souza Tentou ali A gravata técnica o Tônio de Souza O Luiz Azeredo não quer deixar o montar lógico Senão complica a situação Está encaixadinho o golpe Conseguindo tirar ali o Luiz Azeredo agora Conseguiu meter ali a mão Na mão do Tônio de Souza E o Luiz Azeredo E soltaram o golpe O mendigo é sinistro Os torcedores estão gritando aqui agora O direito a coreografia e tudo É o Luiz Azeredo Teve o jogo Completamente anulado aí Pelo Tônio de Souza Acabou Acabou e vamos para os pontos Tônio de Souza Erguido e ovacionado aqui em Terezópolis Vamos aguardar a decisão Carregado nos ombros o Tônio de Souza E agora vamos aguardar o Chicão Jolie apanhar as papeletas E o pronunciamento do resultado oficial Francisco Vieira Presidente do grupo World Size Patrocinador desse belíssimo evento 70 true E aí E aí E aí Ah A porrada do Senhor! O que significa é de fora! A porrada do Senhor! O que significa é de fora! A porrada do Senhor! O que significa é de fora! A porrada do Senhor! Nona luta! Depois de 3 rounds, o vencedor, Tony de Souza! Tony de Souza, vencendo por pontos. A vitória mais comemorada da noite. Bruno! Está descendo aqui o Tony. Muito comemorado, festejado aqui pela torcida. Foi torcida de futebol essa. Tony de Souza, que é peruano, naturalizado americano, mas fala português. Ele treina com brasileiros. O Tony, você esperava contar com essa torcida brasileira, lutando contra um brasileiro? Eu sempre treino para ganhar. Sou peruano. 100% peruano. Aqui, em Peru, ao costado. Somos vecinos. Você esperava contar com esse apoio da torcida? Com certeza. Eu treino para ganhar, sempre. Ele é muito bom lutador. Foi minha vitória hoje. Muito boa luta. Aí o Tony, lembrando que é 100% por ano. E lutou muito bem. O outro oponente era muito bom. Mas hoje, ficou para ele. E a torcida, mais uma vez, comemorada muito aí, Sérgio Maurício. Ele pode adotar, né, Bruno? O Tony mendigo de Souza. Vamos para a décima luta. Daniel Acácio e Eric Tavares. E o outro oponente era muito bom. E o outro oponente era muito bom. E o outro oponente era muito bom.